Sr. Presidente, Srs. Deputados, um dos temas que é trazido neste conjunto de medidas que o CDS põe hoje aqui à discussão são algumas medidas na área da Justiça, particularmente com propostas de alteração ao Código Penal e também ao Código Civil e também uma proposta de resolução que visa atribuir, juntar tudo, ou seja, nas comissões de proteção de menores, juntar idosos, jovens e crianças. Ora bem, relativamente aos dois projetos de lei, estamos novamente face a uma tentativa de criminalizar comportamentos, aliás, num momento em que a sociedade, em que as pessoas vivem, grandes constrangimentos financeiros, problemas sociais, portanto, aliás, isto não é novo, se tivermos um pouco em atenção, tudo tem sido o debate que tem havido na Comissão Especializada sobre o anterior pacote dos idosos, sobre esta matéria, há um amplo consenso da sociedade civil a rejeitar esta abordagem de criminalização de questões que têm essencialmente uma resposta social. Entidades académicas, as magistraturas, as ordens profissionais, o setor social, todos convergem. Estas matérias são problemas de natureza social, têm uma resposta social e não têm uma resposta de política criminal. Senhores Deputados, não concordamos com esta abordagem de prevenção geral de comportamentos que são eticamente reprováveis e alguns deles até já estão criminalizados. Mas, no âmbito da... e aliás, uma referência, pretende-se criminalizar quem coloque um idoso numa instituição não licenciada, quando inclusive são talvez as pessoas com menos recursos que correm e sendo isso uma responsabilidade é do Estado e não de cada um do cidadão em concreto. Mas, no âmbito civil, também se tenta, tendo aqui, avançar com propostas que, aliás, algumas delas até já existem no nosso ordenamento jurídico, não na expressão que é que é proposta neste modelo, mas, de alguma maneira, têm-se propostas contra a natura. Porque, no fundo, a pergunta é, se estamos a penalizar alguém que já foi condenado por abandono, acho, ou não prestação de alimentos, será que esse indivíduo tem uma expectativa de comungar da herança de quem abandonou? Não faz muito sentido. De facto, são medidas avulsas, são medidas avulsas, são medidas avulsas e não têm uma abordagem sensata, uma abordagem global e não são as respostas que estes problemas merecem. Aliás, na minha perspectiva, não parece que seja este o caminho. No quanto agora, na última questão, juntam, propõem juntar, como na mesma Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, também competências sobre os idosos. Eu convidava-os a fazer uma visita para aquilo que tem sido a experiência das Comissões de Proteção de Menores ao longo de todo o país e também daqueles aspectos onde há Comissões de Proteção de Idosos a nível municipal. E, no facto, não faz sentido, não faz sentido tratar coisas diferentes da mesma maneira, porque os problemas dos idosos são diferentes dos problemas das crianças e dos jovens. E isto até acabará por ser uma situação que irá prejudicar e irá, quanto mais se trata em conjunto de coisas diferentes, menos proteção se está a ter. Estas iniciativas do PSD e do CDS estão contaminadas, na minha perspectiva, nesta área, com algumas situações que são estigmatizantes até. Quanto mais se agrega e diferencia, menor é o grau de proteção. Senhores Deputados, estabelecer pontos entre gerações não é virar novos contra idosos ou tratar indiferenciamente crianças e jovens e idosos. Obrigado. 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 Obrigado.